É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulão Funileiro, meio panhoso hoje. Vocês devem ter sentido minha falta aí, né? Dois vídeos, né Zé? Um vídeo só, não foi? Não, dois. Domingo não teve abertura e o outro Zé fez, improvisou, que mandou no celularzinho. Paulão estava ruim, na gripe brava, tá? Fez teste, deu negativo, mas a gripe derrubou o Paulão. Pessoal, vamos fazer a porta da Alfa ali, vamos terminar, vamos? Eu sei que tem muito vídeo da Alfa, mas pessoal, vocês não sabem o trampo que é para fazer uma restauração de uma porta de uma Alfa Romeo, tá? Mas dá uma olhada nesse vídeo, vê a saída que eu tive que fazer ali, né? Os detalhes que eu tive que fazer para que essa porta ficasse torta, certo galera? Espero que vocês curtam o vídeo aí, se curtiu o vídeo tem que fazer Zé. Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo e não esquece de deixar o like e seguir a gente lá no Instagram para não perder as novidades do canal. Pessoal, vai lá, continua fazendo umas perguntinhas ali. Eu não respondi algumas, porque eu estava meio doentado, mas logo logo eu começo a responder de novo aí para a galera que tiver algumas dúvidas que eu consiga responder para vocês, tá certo? Então é isso galera, e não esquece hein, mão na lata! Tchau! 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 óleo pra proteger graxa, mas o que que não pode? não pode ter esse excesso vai jogando muito quando você jogar na próxima vez que você for jogar de novo tem que lavar e tirar aquela que tá com o barro porque olha aqui pra vocês verem só barro misturado com graxa a intenção foi boa mas você tem que vir e limpar você tem que jogar um produto pra tirar esse que já tava aqui dentro o que que acontece? você só vai juntar mais, ó só vai juntar mais terra tá feito o serviço a peça tá limpa o ideal é cera de cavidade joga a cera de cavidade na próxima vez que for jogar é bom jogar um produto pra tirar aquela cera que tá com terra com barro colado tá joga tira esse produto que colou o barro e aí você joga de novo tá pessoal não joga em cima de terra não ó você só piora a situação ó tudo é óleo ó aqui que vocês vêem a gratura de óleo com terra ó mostralmo aqui aqui mostralmo aqui ó isso é tudo óleo com terra certo pessoal? óleo 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 100, 105, 125, 125, 125, 175. 125, 125, 125, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto